Passinho, ó, vai lá Um, dois, três, quero viva! Eu me sinto tão confusa Parece que ainda vai ter cura Será que sou suficiente pra você mudar? Muitas vezes me senti tão muda Enquanto eu pedi pra ajudar Enfim tava do meu lado Não ouvia Aquela voz dizendo O que você tá fazendo Promete que segura minha mão Quando eu caí Me promete nunca me deixar no chão Se eu desistir Eu prometo nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Vamos lá, mais uma vez Quero viva! Confusa Eles tentam te deixar confusa Enchendo sua cabeça de dúvida Será que vai ser diferente? Sabes perguntar Eu te fiz muitas vezes Você sempre me acalma Quando eu ouço Sua voz Dizendo O que tá acontecendo Promete que segura minha mão Quando eu caí Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir Eu prometo Nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Promete que segura minha mão Promete que segura minha mão Quando eu caí Promete nunca me deixar no chão Se eu desistir Eu prometo Nunca vou deixar Você aqui vai ser assim Vamos lá, pra quem tá com o chão Eu quero, vai! Valeu, que esclamei!